Olá pessoal, eu sou o professor Guga de Biologia e vou trazer dicas para você que vai fazer o Enem. Galera, se liga nessa dica, as últimas semanas que antecedem a prova do Enem, é muito importante que você utilize provas de anos anteriores para exercitar, visto que você observa que os conteúdos são recorrentes. Em Biologia, por exemplo, eu gostaria de destacar quatro frentes que caem com muita frequência. Em primeiro lugar, Ecologia, depois vem Biologia Celular, depois Fisiologia e Genética. São as quatro frentes de Biologia que você vai ter maior número de questões na sua prova. E aí, nós trabalhamos Ecologia com bastante ênfase, porque é uma matéria que o aluno tende a visualizar, tende a estudar lá no primeiro ano. Então, não está muito próximo da sua memória ainda. Sugiro que você dê uma atenção especial, então, à Ecologia. E, sobretudo, em relação à Ecologia, estude bastante os desequilíbrios ambientais. Em se tratando de desequilíbrios ambientais, eu gostaria ainda de destacar dois temas. Um, a eutrofização, que vem a ser o excesso de nutriente na água, gerando poluição e, consequentemente, uma redução na oxigenação dessa água. E também, efeito estufa. Falando-se de efeito estufa, preste atenção no termo ilhas de calor. Muitas vezes você encontra isso em alguns livros, mas não tem ciência do que vem a ser uma ilha de calor. Ilha de calor são regiões onde, devido a fatores naturais ou fatores artificiais, ocorre uma maior retenção de calor. Ou seja, agravando, assim, o efeito estufa. O que seriam fatores naturais para maior retenção de calor? O relevo. O que seriam fatores artificiais? Em grandes centros urbanos, você tem, por exemplo, a pavimentação, que facilita na reflexão. Além disso, os grandes paredões de concretos, edifícios, uma grande circulação de veículos automotivos e, consequentemente, um aumento na taxa de combustão. Essa eliminação de CO2 acaba tendo uma maior retenção porque os paredões de concreto dificultam a dispersão desse gás. Ok? Lembrando também, efeito estufa, ele não traz apenas prejuízo para o meio ambiente. Nós temos aí o efeito estufa natural. Se liga nessa dica. Quer praticar mais? Acesse ebc.com.br barra educação e confira outras dicas para se dar bem no Enem.